6h57, boa noite. Em Governador Valadares, foi realizada na tarde de hoje a assinatura do contrato de concessão da Rio Valadares. Além da BR-116, a concessão contempla outras rodovias federais, outras duas rodovias que vão passar por obras de melhorias. O evento contou com a presença do Ministro de Estado de Infraestrutura, Marcelo Sampaio e outras autoridades. A comitiva do Ministro de Estado de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, chegou ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Governador Valadares, onde foi realizada a solenidade. Foi a assinatura do documento de concessão da BR-116 e de outras duas rodovias federais. Representantes da Eco Rio Minas, responsável pela gestão das rodovias, da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Diretor-Geral Nacional da PRF, o Prefeito André Merlo e demais convidados estiveram presentes. O documento assinado consiste na modernização e segurança dos trechos das rodovias. O investimento esperado aqui na concessão, nesses 729 quilômetros, para investimento que a gente chama que é capex, que é aumento da capacidade da rodovia, que é ali de fato a duplicação, são quase 11 bilhões de reais. E a gente soma então mais 10 bilhões de reais, que é a operação. Operação que é importante, porque a operação prevê então todo esse serviço de atendimento ao usuário. Nós vamos ter aqui também, nessa rodovia, um ponto de parada e descanso para os nossos caminhoneiros. Ou seja, uma preocupação que nós tivemos, que todas as concessões que estão saindo, estão saindo com esses pontos de parada e descanso. Nós vamos ter também isenção do pedágio para os motociclistas. Isso foi um pedido também que nós tivemos, para que nós possamos ter então o pedágio livre para os motociclistas. Por que isso? Porque os motociclistas são os que mais se envolvem, às vezes, em acidentes próximos das praças de pedágio. Então, dá livre acesso para que eles possam passar. Então, isso é um esforço para que nós possamos ter então esse investimento. E a Eco é um grupo que tem condição, tem musculatura, para fazer então esses 21 bilhões de reais de investimento esperado agora para esses próximos 30 anos de concessão. O contrato de concessão terá validade de 30 anos a partir da data de assinatura. A empresa Eco Rio Minas foi a vencedora do leilão realizado em maio deste ano. O diretor-superintendente, Luiz Salvador, falou que vários projetos estão em andamento e que outros serão iniciados. A gente assume a administração desse trecho de mais de 720 quilômetros, que liga Valadares ao estado do Rio de Janeiro. E a partir de agora, o usuário, quem utiliza a rodovia, já vai ver uma transformação completa em todo o trecho. Nós vamos prover recuperação do pavimento, sinalização e já vamos iniciar os projetos para as obras de ampliação e duplicação da rodovia, que vai trazer muito mais fluidez e segurança para quem utiliza esse trecho. Em Governador Valadares serão construídas seis passarelas, de acordo com o Ministério da Infraestrutura. Com as obras, serão geradas mais de 150 mil vagas de emprego. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, serão aplicados mais de 20 bilhões de reais para a realização das obras. São mais de 720 quilômetros que ligam os estados do Rio de Janeiro a Minas Gerais, que serão modernizados. Só em Governador Valadares, 44 quilômetros, incluindo este trecho da ponte do São Raimundo, serão duplicados. As obras deverão ser entregues em até quatro anos e os serviços iniciais estão previstos para começar mês que vem. O prefeito André Merlo destaca a importância da realização das obras, principalmente na cidade. Valadares é uma cidade de Polo, cidade que o desenvolvimento chegando aí, a gente trabalhando muito nesse sentido, mas se a gente não tiver as rodovias, ou seja, a infraestrutura adequada, isso não acontece. Então, essa duplicação, essa concessão Rio-Valadares vai ser muito importante, primeiro pela rodovia em si, trazendo segurança e trazendo fluidez para o tráfego, mas principalmente para dentro de Governador Valadares, porque a 116 impacta sob maneira na mobilidade urbana de Valadares, inclusive na questão da ponte São Raimundo, que tem que estar duplicada nos próximos quatro primeiros anos de concessão. Todos os trabalhos também serão fiscalizados. Uma das propostas das obras é garantir mais segurança aos usuários e reduzir os índices de acidentes. Para ajudar, a Polícia Rodoviária Federal também estará envolvida nos trabalhos. São mais de 500 milhões investidos em segurança pública, tanto na construção de novas unidades operacionais, como essa que foi entregue hoje, delegacias, como também todo um sistema de câmeras, para poder acompanhar os usuários, para poder prestar apoio, todo um sistema de inteligência também, que está instalado na rodovia, além de ambulância, reboque e tantos outros serviços serão oferecidos. O diretor-geral da NTT, Rafael Vitale, destacou sobre a importância da atuação do órgão durante as obras. A agência reguladora é responsável por verificar a aderência das ações da concessionária junto às cláusulas contratuais. Essas cláusulas passam pelo investimento que vai ser realizado em novas obras, as duplicações, as passarelas e também pela prestação de serviço ao usuário, que é o socorro médico e mecânico que acontece ao longo da rodovia, para você poder realmente ter mais segurança, não é só fluidez que a gente está falando, a gente está falando de segurança. Então a operação pelo privado é muito importante. O ministro Marcelo Sampaio também falou sobre a situação da BR-381. Segundo ele, é uma rodovia diagonal e extremamente importante. Conectando Belo Horizonte, Patinga, Nova Era, chegando aqui em Gobernador Valadares, passa por toda a nossa zona ali de produção, é região muito rica, passa muito veículo pesado naquela rodovia. Uma rodovia que por duas vezes já foi estudada para ir a leilão e infelizmente nós não tivemos êxito nesses dois leilões. Eu estava no ministério nos últimos 15 anos acompanhando essa agenda e agora eu tenho um compromisso com os mineiros, como falei sobre o Filho de Mineiro, e fazer esse leilão até o final deste ano. Estamos com os estudos prontos, vamos protocolar o Tribunal de Contas da União, tenho conversado intensamente com os ministros do TCU, para que nós possamos ter então celeridade nessa análise e fazemos a publicação do edital e o leilão até dezembro de 2022. Tchau, tchau.